Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sempre agora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia. Ó Deus, os vossos heróis, coroa, prêmio e destino, livrai do peso da culpa. Quem canta a parte e o brilho, sereus sóbios, deram uma prova da fé do seu coração, seguindo a Cristo encontrar, do sangue pela infusão. Do mundo, a vã alegria, julgou fugas transitória, chegando assim jubiloso, ao gozo eterno da glória. Passou por duros tormentos, com força e muito valor, Por vós vertendo o seu sangue, possui os dons do Senhor. Ó Deus, dos fortes rogamos, por essa imensa vitória, livrai da culpa aos cativos, mostrando em nós, mostrando em nós, vossa glória, para podermos, no céu. Com o céu, com ele o prêmio gozar, e para sempre felizes, possui os dons do coro escampar. goingonça do Yeo. Confer ridiculous description us a péssima. Ah, Deus vai? Com o seu filho também, e o divino para atentos do cara. Eu sempre amei Ó Senhor Exaltai o vosso ungido Que o Senhor te escute no dia da aflição E o Deus de Jacó te proteja por seu nome Que do seu santuário te envie seu auxílio E te ajude do alto do monte de céu Que de todos os teus sacrifícios se recorde E os teus holocaustos aceite com agrado Atenda aos desejos que tens no coração Plenamente Ele cumpra com as tuas esperanças Com a vossa vitória então exultaremos Levantando as bandeiras em nome do Senhor Que o Senhor te escute e atenda aos teus pedidos E agora estou certo de que Deus dará vitória Que o Senhor há de dar a vitória a seu ungido Que haverá de atendê-lo do excelso santuário Pela força e poder de sua mão vitoriosa Uns confiam nos carros e outros nos cavalos Nós porém somos fortes no nome do Senhor Todos eles tombando caíram pelo chão Nós ficamos de pé e assim resistiremos Ó Senhor, dai vitória e salvai o nosso Rei E escutai-nos no dia em que nós vos invocamos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Senhor Exaltai o vosso ungido Amém Cantaremos A Vossa Força A Vossa Força Amém Ó Senhor Em Vossa Força O Rei se alegra Quando exulta de alegria em Vosso auxílio O que sonhou O que sonhou o seu coração lhe concedestes Não recusastes os perdidos de seus lábios Com benção generosa o preparastes O que sonhou o seu coração lhe concedestes De ouro puro coroaste sua fronte A vida ele pediu e vós lhe concedestes O que sonhou o seu coração lhe concedestes Longos dias, vida longa pelos séculos É grande a sua glória em Vosso auxílio De esplendor De esplendor e majestade o revestestes Transformastes o seu nome numa benção Eu cobriste de alegria em Vossa face Por isso o Rei confia no Senhor E por seu amor fiel não cairá Levantai-vos com poder, ó Senhor Deus E cantaremos celebrando a Vossa força Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Cantaremos celebrando a Vossa força Fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis Vós sois digno, Senhor nosso Deus De receber honra, glória e poder Porque todas as coisas criastes É por Vossa vontade que existem E subsistem porque Vós mandais Vós sois digno, Senhor nosso Deus De o livro nas mãos receber E de abrir Suas folhas lacradas Porque fostes por nós imorado Para Deus nos rime o Vosso sangue Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Pois fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis Iremos reinar sobre a terra O Cordeiro imolado é digno De receber honra, glória e poder Sabedoria, louvor, divindade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo Para que possais também exultar de alegria Na revelação da sua glória Se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo Sois felizes Pois o Espírito da glória O Espírito de Deus Repousa sobre vós Na verdade, ó Senhor, vós nos provastes Mas finalmente vós nos destes um alívio Na verdade, ó Senhor, vós nos provastes Mas finalmente vós nos destes um alívio Depurastes-nos no fogo como a prata Mas finalmente vós nos destes um alívio Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Na verdade, ó Senhor, vós nos provastes Mas finalmente vós nos destes um alívio Por seu Deus, Santo Irineu, lutou até a morte Superou as provações, pois Jesus foi sua força A minha alma engrandece, ó Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele enviou a pequenez de sua serva Veja agora as gerações onde chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Distressou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou E os humildes exaltou De bens assiou os famintos E despediu sem nada aos ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Por seu Deus, Santo Irineu, lutou até a morte Superou as provações, pois Jesus foi sua força Amém Amém Nesta hora em que o Rei dos Mártires Ofereceu sua vida na última ceia E a entregou na cruz Dêmo-lhes graça, dizendo Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor Nós vos agradecemos, ó Salvador Fonte e exemplo de todo o martírio Porque nos amastes até o fim Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor Porque vieste chamar os pecadores arrependidos para o prêmio da vida eterna Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor Porque destes a vossa igreja, como sacrifício para a remissão dos pecados O sangue da nova e eterna aliança Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor Porque a vossa graça nos mantém até hoje perseverantes na fé Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor Porque associastes a vossa morte neste dia muitos de nossos irmãos e irmãs Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor Nossa prece prossegamos Implorando a vinda do reino de Deus A Ternos ter, qui es in celis Santificia é o nome do reino de Deus Atenha é o reino de Deus E a voluntas Tua Sim, com ti em celo e em terra Reforma no reino de Deus Salvar na vossa gera fretta Sempre nos ama Quê nos ama Salvar na vossa Ó Deus, Vós concedestes ao Bispo Santo Irineu Firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja Pela intercessão de Vosso servo Renovai em nós a fé e a caridade Para que nos apliquemos constantemente Em alimentar a união e a concórdia Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Pide em paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus